Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Eu estou lançando aqui um novo quadro no meu canal no YouTube, que é o Lifehacker Talks, onde eu vou convidar vários lifehackers que têm hackeado suas próprias vidas em diversas áreas diferentes, dessa forma bem questionando o que a sociedade nos diz que é certo ou errado e trazendo valor muito legal para a vida deles. Nessa primeira edição eu vou conversar com o Rafael Lima, que é meu primo e é um puta empreendedor, que vai compartilhar aqui uma série de histórias super interessantes sobre a jornada dele de empreendedorismo, todos os negócios que ele pôde criar, erros e acertos ao longo do caminho e o conceito de lifehacking na vida dele, como que ele conseguiu implementar não só na sua carreira e nos seus negócios, mas também na sua própria saúde, nas suas paixões, viagens e uma série de outros aspectos que eu tenho certeza que podem te ajudar no seu caminhar, na sua jornada. Não tenho dúvida que você vai se inspirar com as belas histórias compartilhadas pelo Rafael. Então vamos lá? Rafael, welcome para o primeiro aqui, Lifehacker Talks. É um prazer poder estar aqui com um cara que admiro absurdamente, que além de ser meu primo, então facilitar aí, mas é um cara que para mim foi uma grande referência em tudo que diz respeito a lifehacking e várias outras coisas da vida, empreendedorismo, nomadismo digital, enfim, um cara que admiro muito. Então é um prazer poder iniciar aqui esse novo quadro aqui do canal para poder me inspirar e inspirar outras pessoas também com várias dicas e várias histórias aí de vida onde ele pôde hackear diversos aspectos, seja a vida como um todo, carreira, trabalho, educação, enfim. Estou bem curioso aí para saber tudo o que você pode contar para a gente. Então, bem-vindo. Não, eu que estou feliz sempre na parceria, né? A gente, pô, assim, respeito mútuo também, sabe, pô, só para deixar, eu acho que vale a pena deixar aqui para a eternidade o registro da minha demandação por você também, eu sempre falo isso, desde a época do vôlei, enfim, o campeão da família. Porra, muito sucesso, muitas vitórias do caralho e estamos aí, vamos embora, vamos conversar aí. Show de bola. Obrigado, obrigado pelo tempo aí, Rafa, valeu mesmo. Então, vamos lá. Primeira coisa para esquentar aqui, me fala um pouquinho quais são suas paixões aí na vida hoje. Cara, minhas paixões, elas estão relacionadas com tecnologia, né? Então, tecnologia é uma das minhas paixões, desde sempre trabalhei com isso e trabalho desde cedo também, né? Comecei muito jovem e sempre fui ligado à tecnologia e inovação também, é uma outra paixão, né? Que é muito ligada uma coisa na outra. Hoje o mundo, ele é movido pelas coisas novas e tal e essas novidades que transformam a nossa forma de viver sempre, assim, me geram um sentimento de paixão. Eu costumo dizer que eu não sou um cara muito apaixonado, não, porque paixão é uma coisa que é o extremo, né? Do amor e tal, não é muito minha linha, mas se pudesse colocar assim, acho que tecnologia e inovação, mas para esse lado de execução, né? E de fazer coisas, negócios em si, né? Fazer negócio, então, está muito na minha veia. E viajar também, explorar o mundo é uma outra paixão importante, que começou a tomar espaço na minha vida, assim, mais recentemente, nos últimos cinco anos, mais ou menos, seis anos. E esporte, agora eu posso dizer que exercício é uma paixão, né? Criando o hábito, agora estou fazendo... Depois eu quero ouvir essa história da aposta, e eu acho que vai ser uma história burra para você compartilhar com a galera também. Então, agora eu posso dizer que eu estou meio viciadinho em esporte, em exercício, enfim, saúde, né? Nesse lado aí de... Tirar o máximo do corpo, né? Então, acho que esse é um resumo, assim, bom do que mais me interessa, né? E tem as paixões mais específicas, né? Hoje em dia, não diria uma paixão, mas uma coisa que me interessa é essa história de blockchain. Estou muito dentro disso, estudando pra caramba, porque, para mim, blockchain é uma inovação que vai ser mais relevante do que a própria internet. E eu surfei um pouco essa onda da internet. Não surfei tanto, mas eu estive presente durante o início, né? Até agora. E agora é uma grande oportunidade de estar presente de novo em uma nova... Uma novidade, uma inovação que acho que vai ser bem revolucionária, que eu já estou mais, assim, amadurecido, vamos dizer, mais preparado para, de repente, aproveitar, né? Esse vai ser outro tópico aí que eu acho que a gente vai conversar bastante, porque está muito na modinha, todo mundo falando, todo mundo querendo enriquecer 400% em um mês e tal, só que tem de tudo, né? Então, vai ser legal você dar uma mini aulinha aí também do que vale a pena realmente explorar mais com detalhe, com mais consciência e o impacto que isso pode causar realmente na sociedade vai ser muito grande. E aí, o que eu gosto mesmo é de misturar também, né? Uma das minhas premissas aí de vida é estar sempre misturando trabalho com diversão. Essa é uma coisa que está presente já tem um tempo. Eu sempre disse que a gente não deveria ter, assim, o trabalho como uma palavra pejorativa, né? Um valor negativo, mas sim um sinônimo de diversão. E aí, você conseguir misturar a vida pessoal com o trabalho, né? Acabar com essa coisa de, ah, não, no trabalho, para achar, eu sou de um jeito, na vida eu sou de outro. Para mim, isso não faz absolutamente sentido nenhum. Então, isso é outra coisa que eu curto também explorar. Perfeito. Top. Então, eu acho que não tem melhor forma de a gente se descrever através das paixões. Eu acho que é sempre uma maneira boa de trazer o que realmente importa para ser comunicado aí para o mundo. Mas, a gente tem aquelas coisas, né? Que quando vai se apresentar para a mãe daquele amigo que chega, ah, Rafael, o que você faz da vida e tal? E aí, como você falaria aí para a mãe de um amigo, né? Como você se descreveria o que você faz? É, hoje não é muito difícil para mim, porque eu, vamos dizer assim, eu aceitei um termo comum, né? E, basicamente, eu falo que eu sou empresário. É bem simples da pessoa entender, né? Porque, de fato, eu tenho empresas. Então, ok. Um tempo atrás, eu dizia que eu não era empresário, que eu não queria ser empresário. Eu queria ser empreendedor. E não necessariamente empresário, empreendedor de empresas e tal. Quando eu tinha 17, eu dizia que eu ia primeiro ter uma empresa de tecnologia, para depois ter uma na área de comércio, porque eu sempre tive uma ideia de empreender em várias, de várias formas possíveis, e isso continua. E aí, eu busco empreender em vários negócios, com várias características, com vários modelos de negócios diferentes, porque daí eu vou me tornar um empreendedor melhor. Esse é, assim, o que eu venho fazendo. E eu dizia que o terceiro seria algo sem fins lucrativos, que eu iria montar. Eu já não sei mais se eu vou montar ou se eu vou só participar, como eu já participo. E, enfim, estou próximo de uma casa muito consolidada. Eu já mudei um pouco a minha cabeça. Não tem por que eu começar uma coisa nova. Mas daí vem nosso primo, com umas ideias loucas. Conversei com ele recentemente. Aí já estou metido, né? Já estou metido, estou vendo contador, não sei o que, mas vai... Pô, isso não tem jeito. Enfim, pode ser que acabe saindo alguma coisa assim desse gênero. E, por último, eu vou falar que eu ia fazer uma coisa para a mulher, porque ganhar dinheiro com mulher é muito fácil, cara. Pelo amor de porra, é um público muito consumidor, então... É, vamos depois explicar melhor aí, porque o público feminino vai se febrar. Que porra é essa, Giovanna? É, não, mas, pô, essas revistas, enfim, tem vários mercados aí muito bem explorados. Depois eu vim descobrir, depois dessa área, que o público de gays e GLS também é um público muito bom, porque, em geral, é um público com muita grana. Nem todos os casais e famílias têm filhos e têm gastos filhos, enfim. Do ponto de vista de negócios e de oportunidades, existe muito. E, às vezes, muito mal atendido, por conta de resistência mesmo do mercado. Então, eu não descarto também a opção. Mas eu digo que eu me apresento como empresário. Eu falo, eu sou empresário, eu tenho algumas empresas na área de tecnologia, informação e tal. E, aí, se aprofundo o assunto, eu vou falando de cada uma delas. Perfeito. Show de bola. Então, me fala, para continuar aqui nessa pegada de inspiração, assim, você tem um livro ou alguns que tiveram um grande impacto na sua vida? E nesse molde aí desse seu mindset hoje, realmente questionando várias áreas e aspectos da sua vida? Então, eu tenho um livro específico que foi, para mim, game changer. Foi o que me fez, assim, de fato mudar. E eu falei, cara, eu vou fazer isso na minha vida. Agora, seis anos depois, não sei, seis a oito, mais ou menos. Eu sou muito ruim com dados, essa coisa de cronologia não é bom. Mas, é, eu lembro que eu estava no MyFricom. Aí, eu li esse livro e, olha só a antecipação, né? Está vendo que eu não falei qual é o livro ainda. É, claro, claro. Fala depois sobre as catílias mentais, esse negócio aí. Então, eu li esse livro, aí eu falei, cara, faz muito sentido isso. Já fazia muito parte dos meus valores, mas eu não aplicava na prática. Eu vim, eu empreendo desde cedo, desde muito novo. Fiquei durante sete anos, oito anos, meio que sozinho, empreendedor solitário, numa empresa pequena ainda, mas fazendo produtos. Como se fossem startups, na época, quando chamava assim, na época do Web 2.0 e tal. E, em determinado momento, eu ouvia uma galera falar que, não, você tem que ir para o mercado, numa empresa, para ver como é que é, aprender com quem já faz e tal. E aí, eu mirei uma empresa chamada MyFricom e entrei na empresa por conta dos dois sócios. Os dois empresários, assim, que eu admirei bastante desde que conheci. E falei para eles, ó, estou entrando aqui não pela empresa em si, porque uma empresa eu já tenho também, mas por vocês. E meu objetivo era aprender mesmo, mirar, enfim, observar e melhorar. Aí, eu estava nessa empresa, eu trabalhei lá durante três anos, exatamente três anos contados nos meses, e foi quando eu li esse livro. Eu não tinha muito problema, assim, de estar na empresa, eu já tinha a minha estratégia, eu sabia que era uma coisa temporária e disse, inclusive, para eles isso e tal. Mas eu estava lá, trabalhando, indo todo dia para o centro da cidade, com um salário, com expectativas e perspectivas de me tornar sócio lá e tudo, coisa que acabou não acontecendo, porque esse é um caminho sempre difícil. E um dos sócios, eu saí com ele, com um amigo nosso em comum, que hoje, inclusive, é meu sócio em um outro negócio. Então, Matheus, a gente sentou assim lá no bar no centro e eu falei, não, isso aqui faz todo sentido, é o que eu quero para a minha vida, é o que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Aí ele, pô, então por que você já não fez? Sei lá, ele me deu uma zoada assim, né? Ah, porra, mas, então, por que você não faz? Eu falei, não, tudo bem, é uma questão de tempo, assim. Eu tinha certeza que eu ia fazer. Porque eu tenho muito isso, né? De visualizar, criar uma realidade, plasmar o pensamento e construir em cima disso. Eu sempre fiz isso, eu uso isso como ferramenta, embora muita gente não acredite. Mas eu falo com meus sócios, alguns rindem a minha cara, outros começaram a aceitar, outros já até falaram, pô, realmente eu acho que funciona. E eu falei, cara, eu vou adotar isso e a maioria dos ensinamentos que tem nesse livro e foi o que eu fiz, basicamente. Claro que nunca é nada igual, a gente tem que se adaptar, tem que adaptar. Então, eu aprendi isso também muito nos negócios, não adianta você copiar uma empresa lá de fora, um modelo da empresa lá de fora e trazer para o Brasil, vai ser completamente diferente. Porque, cara, o público é diferente, o mercado é diferente, a vida é diferente, tudo é diferente, então não é copiar. Mas eu me inspirei muito. E esse livro é um livro chamado The 4-Hour Work Week, que é o Semana de Trabalho de 4 Horas, do Tim Ferriss. O Tim Ferriss hoje é uma grande referência, na época ele não era tanto quanto hoje. Ele tinha basicamente esse livro, não tinha os outros livros, pelo que eu lembro, assim. E hoje ele tem um podcast, que é o maior podcast do iTunes e tal, iTunes e tudo. Mas, enfim, e aí esse livro, cara, foi bem transformador, porque eu falei... A essência, né, que era não trabalhar e não se desenvolver e não buscar mais dinheiro, mas buscar mais tempo, foi o que eu tirei dali. E usar o tempo como recurso mais importante para a minha vida, foi o que eu fiz. E isso é muito contra o intuitivo e contra os... Como é que eu posso dizer? Os incentivos que a gente recebe no dia a dia. Mas foi a opção que eu fiz. E não deixei de fazer investimentos, ter negócio e tal, mas busquei sempre uma curva de equilíbrio. E foi muito, muito bom, porque, de fato, eu consegui aplicar aos poucos, por alguns anos, não foi de um dia para o outro, de fato, mas eu fui tomando as decisões, assim, sempre com isso em mente. Como é que eu faço para viver uma vida de aposentado sem me aposentar? Não faz nenhum sentido para mim. Essa parte específica, eu acho que eu vivo realmente pela primeira vez com o Ricardo Sêngler, que ele fala sobre a questão do tempo, em que você... Acho que, virando a própria mesa, ele já dizia esse negócio de que você vai, trabalha, 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 para ter dinheiro, se aposentar, só que quando você se aposenta, já está velho e não pode fazer metade das coisas que você sempre quis. Então, é uma curva que não bate. E eu falei, não, eu quero sempre fazer tudo o que eu sempre quis fazer. E hoje, eu posso dizer que eu não estou com a vida resolvida, não estou com a vida ganha, não estou com o boi na sombra, como o pessoal me chama. Ah, está com a vida garantida? Até o final, não, não estou. Mas eu não deixo de fazer, cara, as coisas que eu quero fazer e vivo uma vida, eu acho, que muito, 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 muito próxima de um aposentado, até pelos aposentados que eu converso. Aposentado é legal ou curto, não é esse o ponto, mas é a referência que a maioria das pessoas tem, pelo menos. E é isso que o Tim Ferriss no livro coloca, que pensar assim é muito limitador. O problema é que a maioria das pessoas pensa assim e age assim. Não adianta só pensar e não agir. Todas as vezes que eu sento numa conversa, num bar, num restaurante com a galera nova e começo a falar da minha vida, o pessoal começa a perguntar, pô, mas e isso aqui? Isso aqui? E aí começa, né? E tudo cai assim, meio que no conceito. E quando fala do conceito, pô, caralho, faz muito sentido. Aí, pô, legal. Aí eu, às vezes, tem muita distância psíquica, né? Muitas crenças limitantes e tal. E o cara, ah, não, mas isso não dá para mim, não vai funcionar, etc. Às vezes, não. O cara, não, pode ser, mas continua vivendo a vida do jeito que você está vivendo, ok, não tem certo e errado, mas quase todo mundo fala. Isso faz muito sentido. São poucas pessoas que ouvem e falam assim, ah, é, não, não, é, acho meio loucura ou não, não faz sentido, sabe? Então, esse, para mim, foi o livro. Você para para pensar, é muito simples, mas não quer dizer que é fácil, né, de implementar, mas os conceitos são muito simples e esse, para mim, é o livro também que, eu não lembro se foi por influência sua, mas eu estava na França e eu lembro que eu li esse livro em francês até. Eu, hoje, estou numa pegada de dar todos os livros que eu comprei e tal, mas eu achava lindo ver lá aquilo e tudo, mas esse eu não dou, esse eu guardo porque eu acho que é simbólico e foi um livro também que mudou muito o meu mindset porque eu, hoje, considero o Tim Ferriss um dos principais, assim, a principal referência, talvez, de life hacking, né, do cara que conseguiu fazer isso em vários sentidos, né, vários livros dele de saúde e tal, o cara que está constantemente pesquisando, entrevistando gente, podcast dele é fenomenal nesse sentido de trazer pessoas em diversas áreas. Eu já comprei dois livros dele que esse último, até o Tribe of Mentors, me inspirou, até em algumas perguntas aqui para tocar na entrevista, mas realmente é um cara que continuamente soube hackear vários aspectos da vida e eu acho que esse livro ajudou muita gente nesse conceito de valorizar tempo, né, e se permitir viver com mais sentido, com mais liberdade, fazendo aquilo que realmente importa e não economizar isso para um futuro que você não sabe se vai ter energia, se vai ter dinheiro, se vai estar vivo, né, então tem muito conceito bom aí de viver o presente, não simplesmente economizar. E tem uma frase que eu gosto muito de um camarada meu, você conhece o José Carvalho, ele fala, porra, tu quer ser o quê? O mais rico do cemitério, né? Então, tipo, realmente não faz sentido nenhum. Óbvio, você não vai queimar tudo, né, inconscientemente, mas não tem sentido apenas viver o futuro, né, sendo que o único momento que você controla é o agora. E para mim, cara, caiu como uma luva, né, porque eu sou de tecnologia, eu sou programador e do lado da tecnologia eu sou um hacker, assim, no sentido da palavra correta, porque muita gente acha que hacker é o cara que invade sistemas, tem a ver com segurança da informação, não necessariamente. O hacker é o cara que domina um sistema a um ponto de conseguir subvertê-lo, né, e para isso tem que entender muito daquele sistema para poder hackear, né, ou seja, usar de artifícios para atingir o objetivo da maneira não tradicional. Esse é o conceito. E aí, quando eu vi que, cara, vamos fazer isso na vida, nossa, para mim foi um tesão, porque eu sempre busquei fazer isso no código, na programação, e aí aplicar isso na vida foi bem interessante. Então, eu comecei, de fato, a buscar, a hackear a vida, né, e aí depois de ler esse livro, foi depois de ler esse livro que eu pedi para sair lá da MyFricom, né, e quando eu pedi para sair, na ocasião, eu tinha entrado como desenvolvedor, mas já tinha ideia de querer meio que fazer a gestão da empresa, administração e tal, e de fato, quando eu saí, tinha cinco times, eu já gerenciava tudo, a empresa já funcionava sem a necessidade da minha presença e tudo mais, e aí um dos sócios lá me chamou para outros negócios, e foi assim, uma daquelas propostas irrecusáveis, e foi bem difícil para mim na ocasião, porque eu sabia o que eu queria, eu já tinha os conceitos, mas estava sendo apresentado para mim ali uma oportunidade que era muito boa, principalmente do ponto de vista de grana, de status, de tudo o que eu queria como empresário, inclusive, e foi depois de pensar um pouco e conversar com as pessoas e realmente entender a essência do que eu queria para mim que eu neguei a oportunidade, mas foi um não muito arriscado e mais difícil que eu já dei, porque era realmente uma situação que é o que todo mundo almeja em termos de fazer negócios, de comprar empresa, melhorar, vender, não sei o que, estar no game nesse jeito, e arriscado porque, pô, mal ou bem poderia ser um fechamento de portas que eu não queria ter, enfim, mas não é nem por isso que eu deixei de fazer e fui pelo lado de, não, eu quero a minha liberdade, eu quero poder fazer o que quiser e saí numa situação, inclusive, na época em que eu não tinha um buffer de grana para viver durante muito tempo. Meu buffer era, sei lá, três meses, seis meses, eu não sei, nem lembro exatamente, mas, sabe, não foi aquela coisa tipo, ah, pô, tô tranquilo, vou sair, não, eu saí porque eu tinha que sair, eu queria fazer outras coisas, mas eu ainda ia descobrir o que fazer. Então, nessa pegada, só para, porque isso eu acho muito forte, me conta um pouquinho mais, no meio do furacão, como é que foi seu sentimento de, de, porra, falar não para uma proposta tão fodida nos olhos da sociedade ou dentro de um parâmetro que fazia sentido no momento, né, para você, exato, e como é que foi no meio do furacão seu sentimento ali e me fala qual foi o principal aprendizado que eu, assim, adiantando aqui, eu sei que você tem isso muito bom, que é a, é o conforto com a incerteza, com o inseguro, né, me fala um pouquinho de como foi o seu sentimento no olho do furacão, desse não, e depois, como que isso contribuiu para desenvolver essa sua característica ali? Tá, então, é, o meu sentimento era de muita dúvida, né, eu estava assim, pô, o que eu faço, tal, não sei o que, e de, é, era muito mais a questão da projeção para frente, de eu entender assim, pô, é esse o caminho que eu quero, é, isso vai me levar aonde eu quero chegar, e era um caminho possível, sem dúvida, mas, o meu ponto é, desde que eu entrei na empresa, eu queria entrar sugar o máximo que eu pudesse, de conhecimento, aprendizado, e, enfim, para depois aplicar, e eu sempre, é, pensei entre os meus negócios, certo, então, ali era um desvio, eu já tinha o meu negócio, era um desvio, para depois voltar no curso normal, e, por mais que eu aceitasse aquela oportunidade que envolvia a sociedade, aí numa roja, etc, aquilo não seria o meu negócio, exatamente, porque, eu ainda seria um sócio minoritário, eu não ia ter o, a liberdade, a autonomia, do ponto de vista, assim, do ponto de vista legal, assinado, do acordo, tal, eu ia ter, mas, no final das contas, ia ser dinheiro dos caras, ia ser a ideia um pouco dos caras, então, eu ia ser um funcionário com participação, não ia ser o dono do negócio, então, o meu sentimento foi assim, de, cara, será que isso vai me levar onde eu quero, tal, não sei o que, dúvida, rolou um pouco de medo, mas, eu nunca me paralisei por isso, desde antes, eu sou um cara que eu, eu digo que eu me tornei empreendedor, as pessoas não nascem, alguns falam, ah, mas isso é não nato, é nato o que você tem, não sei o que, mas não acredito nisso, acho que a gente trabalha para isso, depois de 10 anos fazendo isso, é claro que fica nato, 10 mil horas fazendo a parada, tranquilo, tomando na cabeça, todo dia, irmão, primeiro ano, segundo ano, faz um produto, forra, fale, faz outro, quebra, faz outro, não dá certo, faz outro, não sei o que, uma hora você vira nato, aí, aí, eu falo, não, isso a gente constrói, então, assim, esse, esse perfil empreendedor, me permite também, hoje, tomar decisões arriscadas, de comprar risco, de fato, e foi o risco que eu comprei, olhando em retrospecto, foi ótimo, é claro, e é difícil, falar, porque a gente não sabe, qual o resultado daria aquele caminho, mas você tem indícios, e, eu acho assim, se eu não tivesse passado por aquela experiência, e se eu não tivesse negado essa proposta, eu não teria conseguido construir a HLabs, por exemplo, foi muito bom, e um puta case, super legal, uma empresa que hoje, pô, tá prosperando pra caramba, e é de fato minha, agora, hoje em dia, é menos minha, porque eu tô mais sócios e tudo, mas, enfim, era do jeito que eu queria fazer. E dá uma contextualizada, só para quem me conhece a HLabs, o que é a empresa, só um minuto. Tá, então, a HLabs é uma empresa que começou como desenvolvimento de software, e foi trabalhando em projetos de desenvolvimento de sistemas, e evoluiu para implantação e inovação, e transformação digital de grandes empresas. Então, hoje tem clientes como Sony, Montreal, ESPN, B2W, GE, enfim, são empresas em geral grandes, algumas da área de financeiro, fintech, o Descomplica, na área de educação, Pagnet, enfim, e a gente até inclusive hoje dividiu a empresa em duas, então, recentemente, nasceram a Impulso e a Ignos, e é uma empresa completamente remota, com uma cultura super diferenciada, é uma equipe ainda pequena, relativamente pequena, mas chegou a ter 80 pessoas, quando a gente era no modelo de HLabs, hoje a gente tem na Impulso 500 colaboradores, e na Ignos está com uns 30, então, são projetos, naturezas diferentes, e a Impulso hoje é uma rede, está num modelo exponencial, super novo, super ligado ao futuro do trabalho, enfim, então, é um negócio que vem dado bastante certo, e está crescendo, cresce a taxas bastante grandes, está tudo fluindo muito, muito bem, super saudável, não teve investimento nenhum, não tem investidor, não tem dívida, geradora de caixa, enfim, é um puta negócio, então, se eu não tivesse falado aquele não, eu não teria conseguido construir esse negócio, eu teria feito outras coisas, mas essa não, e a história seria diferente, e eu acredito que ela iria ser, poderia ser muito boa, poderia ser que eu estivesse muito rico agora, muito milionário, coisa que eu não estou, mas eu tenho quase certeza que eu não iria conseguir ter viajado, por exemplo, mais de quatro meses por ano, para o exterior, nos últimos cinco anos, como eu fiz, e ido para onde eu quisesse, feito o que eu quisesse, trabalhando remotamente, e tudo mais, então, são esses trade-offs que rolam, e eu acho que é difícil a gente saber, no momento que a gente fala ou não, mas você tem que criar as condições, eu tive uma certa insegurança, porque em algum momento eu queria também, o que ele estava me propondo, bastante, o medo não foi tão forte, porque eu não tenho muito medo da vida, eu vou fazendo as coisas, eu sei que isso, quem me embasou bastante, para viver sem medo da vida, foi até a religião, o espiritismo, então, eu tenho assim, através do espiritismo, que eu fui, e sempre fui, bastante religioso, nesse sentido, de estudar, de praticar, etc., eu sinto muita segurança, na vida como um todo, em termos de que, ah, beleza, se uma coisa acontecer, de ruim, é porque tem que acontecer, e aí eu vou me virar, e as coisas vão melhorar, enfim, acho que não tem muito o que temer, nesse sentido, então, eu fiz, e aí tomei essa decisão, então, essa foi a sua pergunta, da emoção e tal, isso, perfeito, acho que agora eu posso linkar para outra parte também, que eu acho que foi bem legal, que você, eu lembro que no momento da minha transição também, para quem acompanhou aqui um pouquinho a minha história, eu fui executivo na L'Oreal, 10 anos, diretor de comunicação e marketing, uma bela viagem para o México, onde eu encontrei esse rapazinho aí, a gente tocando ideias sobre vida, corona, um rito e tal, aquela inspiração borbulhando, foi lá, fala o que é o nome daquele lugar, Coco Bongo? É, o Coco Bongo, Coco Bongo, é tal, Coco Bongo, é, mas eu lembro exatamente, foi até a gente tomando aquela, aquela corona invertida, era a corona num, num, num drink, lembra, garrafa assim, de cabeça capaz e tal, enfim, aí você perguntando se eu conhecia alguém, de marketing lá na L'Oreal, pra indicar pra um projeto novo, eu falei, ah, conheço alguém que talvez você se interesse aí, trabalhar junto, já conhece bem e tal, enfim, aí foi, enfim, foi nessa viagem que foi um divisor de águas aí, pro lifestyle e a vida que eu, que eu modelei, que tô vivendo agora, né, e lá você me falou uma das coisas que, me ajuda até hoje, em momentos de beleza, né, e de realmente, quando tem um passo, um risco maior, um desafio, que eu não sei exatamente como vai ser, não tenho como saber, né, ou controlar, foi algo nesse sentido, que você falou, cara, Ian, a gente nunca vai conseguir controlar todas as variáveis e tal, independente do que acontecer, a única forma de você ter realmente controle sobre algo, é você se garantir sobre o valor que você pode gerar, né, então, seja no empreendimento, seja numa outra empresa daqui a um tempo, seja aonde for, a única forma de você realmente controlar, acho que o direito de garantir é você se garantir com o seu, a sua capacidade de gerar valor, e isso ficou depois muito claro pra mim depois, porque... Não é o seu cargo, não é o seu salário, não é o quanto você ganha agora, não é o que você tem, não é a sua reserva financeira, é a sua capacidade de gerar valor, é isso. Exato, e isso pra mim foi muito forte, e não só no empreendedorismo, mas hoje, nas empresas que eu tô relacionado, no meu próprio projeto de coach, mentor, life hack e tal, isso tudo ficou muito claro que é a única maneira que você maximizar as chances de sucesso em qualquer iniciativa, em qualquer projeto, isso acho que uma vez que você desperta pra essa consciência, pra esse aprendizado, lidar com as incertezas e com as inseguranças, que são a única certeza que você tem da vida, fica muito mais fácil, e você minimiza a ansiedade, frustração, você consegue ter um equilíbrio muito maior mental pra lidar com a vida, que é super complexo, então isso, lembro, até hoje foi bem maneiro. Maneiro, legal até falar isso, não sabia que é essa parte específica, a gente já conversava de tempo, a gente sempre conversou, o primo, sobre várias coisas, se preparar e tudo mais, questão financeira é o que bate muito na galera, tem gente que precisa de uma reserva de 10 anos, tem gente que precisa de uma reserva de 10 meses, tem gente que não precisa de reserva nenhuma, e tem certo e errado, é claro que, pô, quanto mais você se preparar pra ter uma grana pra se sustentar durante um tempo, menos decisões impulsivas ou rápidas ou tal, você vai precisar fazer, mas também não adianta você ter uma reserva de muitos anos se você fica meio acomodado também, você tem que ter um fogo pra te empurrar, entendeu? Então, tem que ter alguma coisa pra te forçar, eu, quando eu saí, eu falei, cara, agora eu tenho que fazer alguma coisa, e aí eu comecei a pensar, como é que eu vou fazer dinheiro, como é que eu vou ganhar dinheiro, pô, eu vou ganhar dinheiro com o que eu sei fazer, que é projeto de software, beleza, vou vender projeto de software, mas eu vou ser freelancer, como que eu vou me diferenciar, o que eu posso fazer diferente? Pô, eu quero vender no modelo ágil, então, como é que eu faço pra vender um projeto no modelo ágil? Pô, eu tenho que vender o tempo, não o escopo, e aí, eu já tinha um conceito muito forte de, ah, é homem isso e tal, não sei o que, eu falei, cara, eu tenho que vender, mas, pô, o cara vai ter que confiar em mim, pra ele confiar, ele tem que botar em risco pouca coisa, pouco dinheiro, não dá pra ele, eu não vou conseguir eu sozinho, fazer o cara confiar em mim, um milhão de reais, então, como é que eu faço pra minimizar o risco do cara em me contratar? Reduz o preço, como é que eu faço pra reduzir o preço? Reduz o tempo de trabalho, e foi daí que nasceu o StartupDev, por exemplo, foi aquele projeto de MVP, em que a gente colocava MVP no ar, MVP é um, é o Minimum Viable Product, que é o produto mínimo viável, e normalmente usado pelas startups, por novos negócios, pra validar o negócio, e a gente fazia um MVP em dois dias, isso foi inédito, no mundo, inclusive, e esse modelo foi copiar, saiu no exame, foi copiado por várias pessoas, várias empresas, inclusive um dos caras, um dos grupos lá que copiou a gente, a gente fez um workshop, e eles fizeram exatamente o mesmo modelo, hoje eu tô trabalhando com os caras, muito próximo e tal, enfim, eu fui, estive com os caras, e aí ensinei no detalhe, como fazer e tal, mas foi daí, por quê? Porque a criatividade surge num ambiente de pressão também, então tem um pouco disso, você tem que ter uma pressão, você tem que ter a restrição, se você não tiver restrição, e não tiver pressão, não vai ter criatividade, você não vai sair do lugar, então eu me gerei isso, e eu me gero isso, e continuo me gerando, eu me coloco em situações críticas, que são as fases de transição, inclusive estou nela, nesse momento aqui, em uma fase de transição, é claro que conforme o tempo vai passando, os riscos vão sendo mitigados, porque, beleza, vai tendo um colchão maior, para até arriscar mais, mas, cara, até o Elon Musk, teve uma situação em que, se ele não virasse a Tesla em dois meses, ele estava quebrado, e você fala, como é que pode? Mas, porra, o cara vai arriscar do tamanho dele, o Elon Musk não vai arriscar as merda que eu estou fazendo, é óbvio, e eu estou arriscando uma coisa do meu tamanho, então, sempre coloque em risco, o empreendedor, quem é empreendedor, cara, não importa, o cara pode ter muita grana, pouca grana, que ele sempre vai querer um pouco mais, e vai estar evoluindo, e vai ser normal, que arrisque do tamanho dele, é óbvio que, tem imprudências, ninguém vai ficar fazendo imprudência, mas, cara, você vai calcular, e vai querer sempre estar meio que no limite, para te empurrar para cima, né, enfim, então, isso é importante, ter essa visão também, isso é muito fora, que no momento, lá na nossa conversa também, eu já estava, né, me planejando, porque muitas vezes também, são muitas ilusões do problema, né, que quando você começa a racionalizar, botar no papel, entender, se tudo é errado, o que vai acontecer, se tudo é certo, o que vai acontecer, então, você começa a confrontar, né, o worst case scenario, com o best case scenario, e depois fica fácil você escolher, né, qual fazer, nessa pegada de planejamento, eu falei, ó, vou me dar, é, dois anos aí, ou 18 meses, né, vivendo com uma faixa X, tal, que baixaria muitos confortos meus, mas, viveria tranquilamente, tinha a grana guardada lá, falei, pô, foda-se, vou botar a cara, e, e o que mais, o que foi mais foda, foi que tendo esse conforto financeiro, eu pude focar total, sem ter a preocupação, caralho, tem que gerar dinheiro amanhã, mas, com foco de gerar valor, e, eu, praticamente, não toquei essa grana, depois de dois anos, tal, e, além disso, gerei mais valor, talvez, não economizei tanto quanto gostaria, mas, faz parte, né, do, não economizei também, em experiências, para mim, é o maior investimento que, a gente pode ter, viagens, tal, e, em paralelo, acho que o que me ajudou também, foi pensar, cara, eu nunca tive a oportunidade de empreender, quero empreender, eu acho que tem muita gente vendo esse vídeo aqui, que vai se identificar também, só que nunca tive culhão, ou a oportunidade, né, para fazer, e aí, eu com o mindset executivo ainda, falei, cara, ainda estou ali, nessa coisa da saída da empresa, tal, mas, pô, vou fechar as portas, tudo para construir, 12 anos, e o que eu falei para mim foi, cara, se tudo der errado, vai ser maravilhoso, que eu vou fazer o melhor MBA possível, empreendedorismo do mundo, porque não adianta ir para Hyper Island, para, porra, para Singularity Universities, caralho a quatro, porque lá vai ser do caralho, vai ser uma puta inspiração, mas, empreender não adianta, é botar a cara, tomar a cabeça, e não esqueço até hoje, aquele nosso primeiro, para quem não sabe, a gente criou uma empresa de ondas, aqui ali, duas, o Rafa chamou lá no início, com o Ricardo Semner, tal, mas, uma das primeiras ações concretas, de exposição para o mercado, foi aquele, a série dos quatro webinars, as conferências lá, que a gente fez, convidando, pessoas, super referências aí, do futuro do trabalho, tal, para compartilhar um pouco a experiência, e aí, a gente criou uma coisa gratuita, quatro semanas, cada semana, um webinar, onde a gente, fez uma publicidade legal, tal, então, tinha 500 pessoas inscritas, para o primeiro, para o webinar, assim, para quem está começando, é bem importante, e aí, eu falei com toda a minha rede de contatos, o L'Oreal, a galera de comunicação, agências, e fiz, pô, chamei todo mundo, para a parada, para o primeiro, e a gente estava querendo inovar, um pouquinho, fazer um formato, geralmente, são duas pessoas, um webinário, lá, a gente tentou fazer quatro, para ter uma dinâmica diferente, com o host, tal, uma ferramenta que a gente tinha testado várias vezes, estava fluindo, só que, no dia, a gente, para botar o troço no ar, tinha uma outra cofundadora, que é a Mariana, na época, ela, ela, ela é brasileira-americana, então, ela ia ser tudo em inglês, ela ia tocar, ia ser a host, né, da tutora da experiência, a gente tinha treinado, tudo para ela ser, só que, ela lá em Miami, eu estava no Rio, o Rafa, também, eu acho, no Rio, mas cada um, em algum lugar, e aí, faltando três minutos, eu lembro até oito, três minutos, para a gente apertar o botão start, lá, lista de espera, já as pessoas, vão querendo entrar na sala, 500 pessoas, caralho, tal, ela deixa cair, água, em cima do computador dela, e pifa, simplesmente, ela, para entrar, tal, e, aí, ela liga no WhatsApp, e, meu computador desligou, eu deixei cair água, o troço, pifou, eu, fudeu, puta que pariu, aí, caralho, aí, liguei também, o Rafa, Rafa, só, fudeu, Mari, meu irmão, não, está sem computador, eu estava aqui de backup, vou ter que entrar, meu barbudo, assim, fazer a barba, com a camisa meio estranha, tal, eu vi se tinha cueca atrás da parede, tal, ele, pô, entra aí, vamos lá, e vamos cantar, e nem deu para explicar para a galera que ia participar, né, sendo entrevistado, tal, que ia ser outra pessoa, enfim, só sei que, meu irmão, entramos, fizemos, foi uma merda, o binário, meu irmão, tipo, eco, com o pacaralho, nego falando, tá com eco, sei lá o que, cara, dinâmica ruim, conteúdo, não estava legal, os entrevistados lá, estavam batendo cabeça, enfim, foi 45 minutos, sei lá, de tiro, terror, bomba, e aí, terminamos, beleza, tchau, tal, sei lá o que, fechamos, cara, eu só lembro de eu deitar na cama, puta, que pariu, que que eu fiz, caralho, tipo, a linha de frente, né, a linha de frente, e assim, uma linha, não sei o que foi elido de saber fazer isso, exato, e ali, era a exposição da figura também, porque, uma coisa é você tentar, botar um negócio, tentar vender, um produto, ali era, você, sua cara, no webinário, tal, também, então, eu me mandei uma respirada, falei, cara, faz parte da jornada, voltei, a gente fez a sessão lá, de retrospectiva, tal, e foi do caralho, porque, eu vi que tava todo mundo desesperado, mas eu e você, de certa forma, a gente segurou a bola, você, com a puta experiência, já ter vivido isso diversas vezes, então, falou, foi do caralho, porra, entregamos, melhor entregue, né, melhor feito do que perfeito, tal, e, nossa capacidade de reprogramar, toda a dinâmica, mudar estilo, mudar formato, mudar tecnologia, investir pesado na ajuda lá do Lucas e da Sandra, né, pra, não, vamos pagar o que for pra trazer um cara que tem experiência, né, de facilitação, uma parada online, enfim, na semana seguinte, távamos com outra pessoa, do caralho, a dinâmica fluiu bem pra caramba, super, pô, NPS lá no alto, né, a avaliação, água pro vinho, água pro vinho, então, isso foi, assim, na veia, e eu posso contar, assim, como alguém que tava iniciando a pegada de empreendedorismo, que não adianta, não tem, não tem como aprender isso na escola. É, você não pode ter vergonha da sua primeira versão de produto, né, esse é o conceito do MVP, você tem que fazer e botar na rua, porque enquanto você não botar na rua, não publicar, não fizer, você não tem nada, e se você fizer ruim, você tem alguma coisa pra melhorar, e aí você melhora em função dos feedbacks, então, esse é o conceito aplicado aí, nesse caso, desse exemplo. Exatamente, e eu vi um dia desse no podcast, que eu curti muito a ideia, se você, sua capacidade de lidar com vergonha, está diretamente ligada, a sua chance de sucesso, achei essa frase do caralho. Você é um cara extremamente bem sucedido, né? Eu, meu amor, cara, isso, mas, porra, eu achei fenomenal, que é isso, né, que indiretamente é a mesma mensagem. Caralho. E vamos, porra, está foda, o papo está muito melhor do que eu esperava, está top aqui. Vamos continuar aqui pra também não ficar três horas e meia. Me fala, se você pudesse hoje, dar um conselho aí pra estudante, a galera nova aí, pensando em ingressar no mercado, o que você daria como um conselho aí, de hoje? Não leve a escola tão a sério. Eu não sou um cara de escola, do acadêmico, eu sou o cara da prática. E, como você falou, pra um estudante, o estudante está preocupado em estudar, passar na prova, etc., etc. Enfim, eu nunca curti a escola, embora eu tenha feito tudo direitinho, tenha tirado notas boas, tenha tido o CR9, enfim, fiz tudo o que tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, quando eu entrei na PUC, meu pai queria que eu fizesse PUC, eu entrei lá, bacharel de informática, no mesmo dia que eu entrei na PUC, foi o dia que eu não sei se eu fiz a entrevista ou se eu fui lá e fui aprovado para o meu primeiro emprego, em que eu ganhava, tipo, quatro vezes, quatro ou cinco vezes mais do que a maioria dos meus amigos, que eram estagiários e tal. Então, eu achava que era o rei, né? Então, faculdade, praticia faculdade e tal. Enfim, repeti matemática um três vezes. Eu sempre tinha que não ia nem uma aula. A professora achava que era um maluco e tal. Enfim, eu não queria fazer a faculdade. Aí eu saí e fui fazer outra e aí me formei e fiz por fazer. Enfim, eu acho pouco relevante a maioria das coisas que são colocadas no estudo formal e se você dá muita relevância para isso, você acaba sendo muito escravo do sistema. Se a gente está falando aqui de life hacking, de hackear a vida, eu acho que uma das coisas principais é hackear o sistema com S maiúsculo. Isso está até, inclusive, no manifesto que eu escrevi para mim de vida, de life hacking, inclusive, está lá no meu site e eu falo sobre isso. Nessas tentativas de fugir do sistema, eu acho que a gente tem que deixar de fazer o que o sistema nos coloca para fazer, que é ser enclausurado em uma escola para estudar e aprender a seguir as regras de tal maneira, assistir a televisão. Enfim, para mim, todos esses são mecanismos de manipulação de massa em que a gente é submetido e acaba acreditando que é o que deve ser e que é a vida como ela deve ser. Para mim, não faz absolutamente sentido nenhum esse tipo de coisa. Ter que estudar para depois passar numa prova de vestibular, que é a coisa mais escrita que existe, para depois você ter um emprego e ter uma carreira, etc., não funciona. funciona para muita gente, mas não é o suficiente do meu ponto de vista. Eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo aproveitam a vida como deveriam aproveitar e eu acho que quando a gente não aproveita a vida como deveria aproveitar, a gente não consegue devolver para o mundo, vamos assim dizer, o melhor que a gente pode. A gente não consegue ser a melhor pessoa que a gente é, a gente não consegue colaborar da melhor maneira que a gente poderia, a gente não consegue distribuir amor da mesma forma que a gente deveria e faria se a gente estivesse aproveitando muito a vida. Então, o estudante está na esteirinha do sistema. Então, o meu conselho é não dê tanto valor a isso, não quer dizer não dê valor nenhum, mas reavalie e veja o quanto isso é realmente importante para você ou o quanto isso é importante para os seus pais ou o quanto isso é importante para você provar para as outras pessoas que você é alguém ou que você tem algum valor. eu abomino certificados, certificação e processos do gênero, acho que isso é um retrocesso para o mundo e acho que esse mercado que fomenta isso atrapalha mais do que ajuda no aprendizado em si, no processo de aprendizado real, profundo. As pessoas acabam buscando certificação e não aprendizado. MBA para falar que tem MBA e não para usar ou aprender alguma coisa lá dentro e por aí vai, esse tipo de coisa. Então, essa é a minha visão assim. E se me perguntar mas você vai ter filhos, você não colocaria seus filhos na escola, independente absoluto de mim, eu não botaria meus filhos na escola, eu não educaria eles para passar no vestibular. Perfeito. E quais, então, acho que nessa pegada, quais são os maus conselhos que você diria que eles deveriam ignorar? E aqui, no caso, talvez mais focado para empreendedorismo. o que você vê aí no mercado de mau conselho que a galera vai ser uma furada você ouvir isso. Maus conselhos de empreendedorismo. Eu lembro, não sei se foi você que até me passou uma vez um livro que era tipo uma luta de boxe, o livro negro do empreendedorismo, uma coisa dessa. O livro negro do empreendedorismo. Essa eu lembro que eu te passei mesmo. Eu lembro que tinham várias crenças que ele acabava com você. Ah, você quer ter mais tempo livre, trabalhar menos, e aquelas porra. Mas dentro dessa pegada o que você vê de conselho ou de sabedoria popular sobre empreendedorismo que quem está afim de empreender deveria se atentar e ignorar? Então, eu acho que existe uma visão comum de que o empreendedorismo é a solução. E eu não acho que seja. Eu acho que as pessoas são altamente complexas e variadas, vivem em contextos absolutamente diferentes umas das outras, têm capacidades diferentes e desejos diferentes. E eu acredito que qualquer coisa é boa. ou pode ser boa. E o que determina mesmo a qualidade da tua vida vai ser como você encara aquela situação. Então, eu posso estar num emprego público e falar cara, isso é horrível porque é muito chato, porque eu tenho que fazer aquilo, porque é ineficiente, seja lá o que for, blá, blá, blá. Mas eu posso estar num emprego público e ser, cara, a solução da vida. Isso é ótimo. Então, um dos maus conselhos, eu acho, é que o empreendedorismo é a solução para a felicidade com respeito ao trabalho. Porque com o empreendedorismo você pode vir a ser o seu próprio chefe, eu acho que já começa errado por aí, porque já está pensando no conselho de chefe, você é dono e manda no próprio negócio, então, se você precisa mandar muito, já tem alguma coisa errada, na verdade, você tem que trabalhar para não precisar mandar muito, você precisa, você vai ganhar muito dinheiro, eventualmente sim, mas os casos de fracasso são muito maiores do que os casos de sucesso, a mortalidade de startup é de 90%, tem muito mais empreendedor pobre do que empreendedor rico, bem como tem muita galera que é funcionária mesmo, tem hora para trabalhar e tudo mais, e que faz muita grana, vai galgando os espaços, então, eu acho que é muito mito que o empreendedorismo é melhor do que ter um emprego, eu acho que as pessoas colocam as coisas em uma escadinha em geral, óbvio que varia, emprego público, emprego privado, empreendedorismo, como se fosse uma coisa assim, algumas pessoas falam, ainda não chegou lá, ou ele ainda vai despertar para isso, bullshit, você que não despertou para ter emprego público, você deveria ser capaz de ter tudo, qualquer situação, então, esses eu acho que são os maus conselhos, assim, sempre a grama do vizinho é mais verde, é sempre aquela coisa, ah, porra, não, porque ali é muito legal, tal, pô, vai ver a hora lá que eu estava no meu golzinho 1.0, indo lá na Washington Luiz, o carro fervendo, e o telefone da empresa fixo tocava no meu celular, porque não tinha atendente, não tinha secretário, não tinha escritório, não tinha nada, e o cliente me ligando para contratar o serviço, e eu com o carro fervendo, tendo que parar no posto, o cara querendo me atender, e eu tendo que anotar o telefone do cliente com o pilô que tinha largado no carro, o pilô vermelho, no jornal, não, tudo bem, vou te ligar daqui a pouco, tal, e sem saber nem quando que eu ia conseguir ligar para ele, porque o carro estava, enfim, naquele estado, né, a hora que eu descobri que em um dos meus negócios eu estava sendo, eu fui, na verdade, laranja, de um esquema de fraude, e que a terminação do dinheiro da fraude era a minha conta bancária, caralho, e que eu já tinha recebido o dinheiro, já tinha entregue os produtos, e ia ter que devolver esse dinheiro para as pessoas que compraram, que pagaram, que foram fraudadas, e que nisso eu estava perdendo algumas dezenas de milhares de reais, essas horas, essas horas não ficam, né, a gente não fica falando, porque eu nem gosto de ficar falando, porque não é uma coisa que foi boa para mim, então não é natural ficar falando disso, mas todo mundo tem, e aí, isso é muito dito também, já, que, pô, a palavra não é glamourosa, sacou, tipo, tem muitas coisas boas, né, de você empreender, mas eu acho que o life hacking não está ligado ao empreendedorismo, necessariamente, eu tenho um amigo meu, que tapa que ele, para mim, ele é um life hacker, que ele, pô, ele ajusta a vida dele sempre do jeito que ele quer, né, e ele é um cara que ele não tem empresa dele, o conceito de empreendedor pode ser muita coisa, né, eu não diria que ele também não é um empreendedor, mas ele é um cara que tem um emprego, tem um salário, trabalha para os outros e está feliz assim e ganha bem, muito bem, muito bem, então, quer dizer, mas não deixa de ser um life hacker, ele fala, pô, vou morar, não sei onde, aí vai, e aí, a gente caminheta tudo lá e funciona bem, está feliz, beleza, aí vai, vou morar em outro lugar, vou fazer outra coisa, está sempre resolvido, sacou? Eu acho que o objetivo do life hacking é você estar sempre resolvido e você pode se resolver em qualquer situação que você esteja, até mesmo morando numa favela, com pouca grana, com pouca, com poucos recursos, eu acho que isso tudo é muito relativo e eu digo isso por experiência própria de conhecer pessoas que eu conheci assim, bem próximo, vivendo em situações que você não diria que vivia isso, então, esse é um pouco da minha visão assim, de uma conselha, eu acho que o empreendedorismo é mais uma possibilidade, então, eu acho que não deveria ser, nem deveria ser opção para todo mundo, tal, tem que pensar, realmente, é o que vai gerar corrupção. Ah, tem dúvida? Testa, vale, não gostou? muda, não tem que ter problema de mudar. Ficou de bola, animal, e para finalizar aqui, então, só mais duas perguntinhas, uma, se você pudesse publicar uma frase no outdoor na lua, todo mundo pudesse ver, olhar para o céu à noite e falar, caralho, falar, irado, o que você diria aí como frase, ou conceito, se não tiver uma frase pronta? É, então, eu tenho um conceito, que eu vou até ler certinho como está aqui, está lá no meu site também faz parte do manifesto, que é, basicamente, controlem sua empresa antes que ela controle você. Porque sua empresa pode ser a empresa que você trabalha, não necessariamente que você é dono. Então, a questão é, se você não tomar decisões na sua vida para o que você quer e para o que você vai ter, alguém vai tomar por você. Funciona assim. E como a gente passa, em geral, muito mais parte do dia enquanto acordado trabalhando, em geral, não é muito a minha realidade hoje, e eu sou feliz por isso, e acho que isso deveria ser até um modelo. As pessoas falam assim, não, eu estou trabalhando muito, eu estou na correria, eu encontro as pessoas do catamarã aqui, e aí, está na correria? eu falei, não, sacou? Essa parte eu já resolvi, sacou? Eu faço questão, porque, sacou? Está errado, entendeu? Ah, está trabalhando para caralho? Não, não estou trabalhando para caralho, sacou? trabalhando essa parte eu também já resolvi, entendeu? Então, assim, não precisa, mas, como em geral isso acontece, e você está em um ambiente de empresa, de trabalho, etc., se você não tomar decisão e não falar ou não, não colocar os limites, alguém vai colocar por você, e ponto. Então, é muito melhor que você controle a situação, controle a sua empresa, do que deixar ela controlar você. É a questão da autonomia, tem um amigo meu, Henrique Baixo, que fala muito bem sobre isso, ele fala sobre autonomia, sobre escolhas de vida e tal, o cara é desenvolvedor, fala mais para esse público, mas os conceitos se aplicam a qualquer pessoa, que é basicamente isso, é você ter as rédeas da tua vida, fazer o que você quer, poder acordar, como hoje de manhã, acordar, agora eu estou curtindo tênis, eu comecei a fazer a linha de tênis de volta, eu botei a foto fina lá, então, jogar tênis de manhã, depois trabalhar um pouco, fazer algumas coisas, depois malhar no final do dia, enfim, dedicar tempo à própria vida, comprar as coisas que quer comprar, voltar, isso é uma coisa que eu acho que o mundo deveria dar muito valor, a gente dá pouco valor ao nosso tempo, a gente dá muito mais valor ao dinheiro que ganha depois de ter trabalhado, abre mão, muda um pouco, mantém, aquela coisa, vai pedir uma promoção ao invés de pedir um aumento de salário, pede uma redução de tempo de trabalho, mantendo o mesmo salário, é um puta ganho, você vai poder ter um, imagina, ter um dia na sua vida e você vai fazer o que você quiser, isso funciona para quem está lá no RIP, trabalhando todo dia, seja ir para o escritório ou não, mas são o tipo de coisas que são os mini hacks e aí tem as formas de fazer e tal, são interessantes, eu, por exemplo, eu fiz um hack na minha vida que eu sempre tive uma segunda opção, então, por exemplo, o que significa? Eu estava na MyFreeCon, mas ao mesmo tempo eu tinha lá o Cobre Gats, que era o meu produto na época, que é o antecessor ao Boleto Simples, que é uma das empresas que eu tenho hoje. Então, eu tinha a opção do Cobre Gats, se eu saísse, não sei se alguma coisa lá na MyFreeCon, eu poderia trabalhar nisso e fazer isso me render uma grana e eu jogava isso em paralelo, então, eu sempre trabalhei com coisas em paralelo, isso é um pouco do meu perfil também, mas eu acho que é um hack interessante. No momento que você joga full em uma coisa só, você meio que não tem opção e quanto mais você está naquela coisa, mais preso, você fica e mais refém você fica daquela situação. No entanto, se você divide isso, você sempre tem até mesmo como poder de negociação. Então, se eu não tenho aqui, eu vou ali. Enquanto eu estou naquele e-mail que seja mais ou menos, eu vou buscar outro e por aí vai. Então, eu diria também assim que uma das visões que eu tenho é muito melhor hoje você ter mais de um trabalho part-time do que um trabalho full-time. Esse é um é uma coisa assim que também não é o normal, não é o convencional, mas eu acho que te dá muito mais liberdade. Por quê? Porque você pode também inclusive aprender a perder sem que isso vire um inferno na sua vida e sem que o mundo acabe. E aí você perde de repente um negócio, mas o outro está meio que sustentando. seja dar uma aula, ser professor numa pós, dar aula específica em cursos, ir para a área de educação, todos nós podemos ensinar alguma coisa. Ou seja, ter dois trabalhos até mesmo em áreas diferentes, isso é ainda mais interessante. Eu posso ser programador em um e gestor financeiro em outro, digamos, ou eu posso trabalhar com artesanato em um, principalmente misturando hobbies. isso já está acontecendo um pouco mais. E isso dá essa situação de você ter duas fontes de renda te dá muito mais segurança. Porque depois você está todos novos numa cesta só é sempre complicado. Mesmo que você perde você tem que ter realmente uma reserva muito grande. O momento que está espalhado é como diversificar investimentos. Quando você começa a aprender sobre investir, eu começo a investir, quem começa do nada fica botando dinheiro na poupança para separar, depois começa vou entrar num fundo de investimento, normalmente é a primeira opção, depois começa para os títulos públicos, ação, etc. E você diversifica. Por que não diversificar o seu trabalho? Esse é o ponto. Hoje eu busco diversificar nas minhas empresas. Eu tenho empresas em áreas diferentes, setores diferentes, com sócios diferentes, com negócios diferentes, que eu sempre tenho uma opção. Se eu não estiver trabalhando em uma, ela me remunerando, eu tenho a opção de negociar com os outros sócios para trabalhar na outra e eu tenho a opção de investir um pouco mais na outra e fazer um mix. Isso é super interessante. Então, para quem está pensando em mudar, ao invés de mudar, de sair de um e ir para outro, você pode mudar pegando esse um e dividindo. Para depois conseguir outro e ficar com dois. Para depois você ir passando. É como pedrinha de gelo, vai pisar numa pedrinha de gelo, fixa na outra, pisa. Essa aqui sustentou, dá o próximo passo. Por aí vai. Então, acho que essa é uma outra dica interessante. Perfeito. Você adiantou a minha última pergunta que era um hack e que você acha que a galera pode iniciar em suas vidas e acho que esse é um puta hack mesmo. Eu passei a fazer isso também e só complementando o que você falou que é importante você também não perder foco ao longo do caminho para sair abrindo um monte de coisas e fazer todas mal feitas. Vá fazendo de forma sustentável e essas novas coisas que as pessoas devam abrir tem que fazer sentido para elas. Não abra só pensando no retorno financeiro e tal porque você vai trocar. Lembra, a coisa mais importante que você tem que é tempo por dedicação naquele projeto. Então, faça algo que você veja sentido e que isso esteja relacionado com algum interesse seu para não se tornar um sofrimento e sugar a energia daquele outro que você manteve. Então, isso é importante. Eu costumo dizer assim, não, eu sempre tive foco, eu sempre tive foco em seis coisas ao mesmo tempo. É isso. E aí vai depender de cada um da capacidade mesmo. Você tem essa característica de serial entrepreneur, empreendedor serial, que não só a sua motivação está muito baseada nisso, como a sua capacidade de manter um nível de foco, energia e dedicação elevado para cada um deles. E aí você tem que se conhecer para saber até que ponto Mas como é que faz isso? Tem que colocar limites e aceitar as coisas do jeito que elas estão. E até quando você estava falando numa outra hora essa questão de na pior das hipóteses vai dar tudo certo para ficar tudo bem, aí entra outra filosofia que é do minimalismo e que é da simplicidade, simplicidade voluntária, que te dá muita segurança também. Tá, tudo bem, cara, eu tenho esse patamar. Na pior das hipóteses eu vou ter que reduzir para caramba. Tá, mas eu vou viver feliz mesmo reduzindo. a gente tem que aprender a viver feliz com o que tem, não com o que quer ter. Não tem problema em querer ter e você tem que querer ter e sonhos muito grandes. Você só não pode sofrer com o sonho. Você tem que aceitar e ficar realmente genuinamente, verdadeiramente bem com você mesmo sem se comparar com os outros buscando melhorar e buscando os sonhos. Mas se eu não atingir o sonho eu também não vou ficar infeliz por isso. vou continuar tentando. Então, essa é uma visão que complementa. No final das contas, é como time de fusão. Tem que ter lá o ataque e a defesa. É um todo. Não basta uma coisa só. E aí, cada um vai descobrindo o seu. Cada um vai descobrindo o que encaixa melhor e quais são as filosofias que funcionam melhor e que dão essa base de segurança bem como a base do ataque para ir para frente e mandar brasa. Perfeito. Essa filosofia do minimalismo eu acho que dá para ser só um bate-papo em torno disso que eu acho que é muito complementar a tudo isso que a gente falou e foi legal você ter tacado aqui a plantada sementinha que eu vou botar alguns links aqui também na descrição de coisas que você falou dos livros, manifestos, enfim, muito bate-papo e minimalismo eu vou botar aí também que tem um documentário bem legal lá no Netflix eu fiz alguns vídeos também falando e tive ontem aqui uma experiência animal foi uma tea experience aqui em Tóquio onde deu para entender que tem muitas influências do zen, budismo aqui mas vários conceitos desses relacionados ao minimalismo e você simplesmente valorizar aquilo que realmente tem importância viver satisfeito feliz que você tem acesso e evitar ficar vivendo no futuro ou no passado e sim aproveitar o presente que é o único momento que realmente importa nas nossas vidas que a gente tem controle então acho que é uma filosofia fodida cara, top porra, a gente podia ter falado ainda um milhão de outras coisas que estavam aqui por blockchain tchau mas eu acho que já foi rico pra caramba acho que foi mais de uma horinha e pouco aí de conversa então vamos finalizar por aqui obrigado Rafa valeu mesmo por compartilhar experiências histórias aprendizados ensinamentos acho que foi bem rico pra quem tá buscando questionar a vida pra buscar uma melhor performance e encontrar um sentido que faça encontrar um caminho que faça mais sentido aí então obrigado por compartilhar isso tudo nada foi eu que agradeço aí cara maneiro sempre bom trocar essa ideia a gente tá fazendo isso lá no Office também trocando ideia essa parte eu até gosto de conversar porque eu não sou muito de me expor não tem Facebook não tem LinkedIn não tem Twitter não tem YouTube nada faço questão de não ter e falar que não tem e não sou de ficar gerando conteúdo muito essas coisas embora faça mentoria eu gosto dessa parte mas a parte da conversa vai bem eu tava até na expectativa pô como é que vai fazer um a gente faz o check-in check-out das reuniões fazer um check-out achei maneiro curtir pra caramba foi sempre bom falar a gente é gostei pra caralho então assim é sempre bom falar da gente é isso aí tá fácil entendeu muito fácil quando gera valor é fodido tenho certeza que a galera vai curtir bastante obrigado valeu e de repente a gente faz uma sessão 2 aí em breve tá bom valeu abraço